A 29 de Fevereiro assinala-se o Dia das Doenças Raras. Estas são doenças que individualmente afetam poucas pessoas, mas que no seu conjunto têm um enorme impacto. Na União Europeia, cerca de 30 milhões de pessoas vivem com doenças raras. Em Portugal, há centenas de milhares de casos. Não é fácil conceber políticas que atendam às necessidades de diferentes pacientes, com diferentes condições e limitações. Mas é ainda mais difícil assegurar o desenvolvimento e o fornecimento dos medicamentos necessários. Por isso, é que na União Europeia temos um regulamento relativo aos chamados medicamentos órfãos. Em 20 anos, este medicamento permitiu introduzir cerca de 200 medicamentos no mercado. Por isso, investimentos em atividade científica e investigação é tão importante. Tive a honra de introduzir este tema quando fui relatora do Programa Horizonte 2020. As doenças raras são tão bem abrangidas por duas parcerias atuais do Horizonte Europa, a Saúde Global e a Iniciativa de Saúde Inovadora, das quais também fui relatora no Parlamento Europeu. Mas há muito por fazer, desde logo ao nível dos Estados-membros. E as dificuldades não podem servir de desculpa para a inação. Acompanho por isso o apelo do Grupo de Trabalho das Doenças Raras, da Associação Portuguesa de Bioindústria, para que seja dada mais atenção a estas doenças no nosso país. Muito obrigada.